Hoje é dia da doença de Alzheimer e viemos ao Hospital de Braga para perceber melhor a importância da consciencialização sobre esta doença. O número de casos de demência, sendo a doença de Alzheimer a mais comum, de todas as demências, tem vindo a aumentar nos últimos anos e prevê-se que esse número aumente ainda mais nos próximos anos. Isto está relacionado sobretudo com dois fatores que têm a ver, primeiro, com o envelhecimento da população mundial e segundo, com o aumento da esperança média de vida e, portanto, vivemos mais, temos mais tempo para desenvolver este tipo de doenças. Portanto, será um desafio presente e futuro. Os fatores de risco mais identificados, o principal é a idade, que é não modificável, obviamente. Depois há uma série de fatores que têm a ver com particularidades genéticas e risco familiar, também igualmente não modificável. E depois uma série de coisas que nós podemos modificar. Os fatores de risco vascular, que estão identificados para coisas mais comuns, como AVCs e infartos agrotos de miocárdio, também o são para as demências. Estou a falar de hipertensão, diabetes, colesterol. E, adicionalmente, há uma coisa também bem identificada que tem a ver com a ausência de estimulação social e cognitiva, para além da física. Portanto, isso é o que se recomenda, o controlo de fatores de risco vascular e manter uma vida que seja física e mentalmente ativa. Os sintomas iniciais da doença de Alzheimer são, sobretudo, a perda de memória e a desorientação. A perda de memória é, sim, uma área muito vasta e uma queixa muito comum da população. Claro que há perdas de memória e perdas de memória, não é? Aquelas que nos preocupam mais são as perdas de memória, como nós dizemos, sem recuperação num segundo momento. Estou aqui a distinguir aquilo que é a perda de memória por desatenção. Portanto, tudo o que é aquela queixa da pessoa que vai buscar uma coisa ao supermercado e traz a outra e num segundo momento volta e diz Ah, eu queria ir à outra coisa. Portanto, há aqui uma recuperação, há um fenómeno de segunda janela que é muito tranquilizador para nós nesta avaliação. Globalmente, acho que toda a população tem já muito mais conhecimento sobre a doença. Cada vez mais temos familiares e doentes que chegam e que questionam sobre as terapêuticas modificadoras, o que é que temos, o que é que não temos. É muito fácil propor aos doentes inclusão em ensaios clínicos, porque é mesmo isso que os familiares querem, é investir, é tentar fazer diferente. Acho que há um grande receio de vir a ter esta doença e isso notamos sobretudo nos familiares que já viveram o problema nos pais. Pronto, e é esses dizer-lhes que existe um risco familiar que é indiscutível, mas é um risco baixo. Portanto, há casos genéticos que acontecem em idades muito, muito precoces e não é disso que estamos a falar, porque isso é uma raridade. Os casos que têm maior risco familiar e que deixam algum receio nas pessoas são um risco mínimo. Estamos a falar, por exemplo, dos doentes que têm câncer de mama, os filhos ou irmãos também têm um risco um bocadinho aumentado. É similar, não é mais do que isto. E, portanto, a esses deixá-los com alguma tranquilidade que não terão a doença de forma segura. E, para além disso, deixar uma palavra também aos cuidadores. Os cuidadores têm um papel fundamental com estes doentes. E, às vezes, a resposta da sociedade não é o mais atempada que deveria. Pronto, é o que nós conseguimos dar em termos de país. Mas que esses cuidadores também têm um cansaço muito grande e têm, às vezes, queixas de memória que são só por isso, não é? Só pelo cansaço. Não quer dizer que estejam doentes nem que vão desenvolver a doença. Portanto, viver isto com alguma tranquilidade e aproveitar aquilo que o doente de Alzheimer tem de melhor, que é a sua felicidade, sobretudo pelo facto de ser uma característica desta doença, a ausência completa de insight para o seu problema. E isto se permite-lhes viver com felicidade. Pelo menos é esta a impressão que eu tenho. E, portanto, ter alguma esperança. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.